O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade e hoje pela manhã nós estivemos acompanhando uma ocorrência da polícia militar que começou lá em dobrada com o roubo, a mão armada, um assalto onde os produtos furtados atingiam 5 mil reais. Tem imagens que dá para colocar? Então aqui você está vendo logo aqui do lado algumas imagens que nós fizemos quando o caminhão chegou. Esse caminhão acabou sendo utilizado para colocar os produtos de roubo. Põe na tela toda para mim. Está vendo? São cabos, fios, extensões, máquinas, máquinas elétricas, máquinas de solda de todo tipo, porque lá é uma construção. Os bandidos chegaram, renderam os dois vigias, amarraram os coitados, as mãos e os pés, colocaram no banheiro e aí comparsas chegaram com esse caminhão e eles fizeram então todo o carregamento. Estavam todos suados e aconteceu uma coisa interessante. Pode voltar para as duas isso. Aconteceu uma coisa interessante que é o seguinte. Pode pôr só a mim na tela aqui, não tem problema nenhum. O que acontece? Eles foram abordados, logo que saíram de dobrada, foram abordados pelos policiais de dobrada. Os dois na moto, o Ellington e o Hermes foram abordados. O que aconteceu? Ninguém sabia ainda do roubo, porque os vigias estavam amarrados. Eles então saíram, foram liberados, porque não tinha nada de ilícito com eles. Acontece que depois, quando os vigias se soltaram, saíram, 500 metros, depois conseguiram pedir ajuda, aí a polícia saiu ao encalço, o sargento Aloysio saiu com os seus comandados aqui em Matão, fazendo diligências para lá e para cá e conseguiram deter os dois. E eu conversei com o sargento Aloysio. Uma ocorrência aí de grande vulto, que começou na cidade de dobrada, por volta, a notícia nós recebemos por volta das 3 horas da manhã. E nas diligências aí, conseguimos lograr êxito na prisão de dois indivíduos e recuperar o caminhão aí com toda essa mercadoria, estimada aproximadamente em 500 mil reais. Quer dizer, um crime audacioso, né? Porque eles entraram, renderam os dois vigias e além de rendê-los, os prenderam, amarraram, os prenderam no banheiro e conseguiram carregar todo esse caminhão. O senhor acredita que tem mais gente envolvida? Interessante é que esses indivíduos que foram presos, o Washington e o Hermes, eles prestam serviço naquela empresa em que eles cometeram o roubo, né? O Washington, ele já possui passagem por tráfico de drogas, já cumpriu pena, inclusive. E o Hermes também já cumpriu pena por porte ilegal de arma. Então, ambos são conhecidos dos meios policiais. Com certeza aí nas investigações por parte da Polícia Civil, vai ser possível chegar aí nos demais comparsas aí que participaram desse crime de roubo lá na cidade dobrada, de extrema violência. Os vigilantes que estavam de serviço foram amarrados pelas pernas e braços, foram colocados em um banheiro, permaneceram sob grave ameaça por aproximadamente duas horas, né? E depois, quando conseguiram se soltar, tiveram aí que caminhar em torno de uns 500 metros para poder pedir socorro. Onde foi encontrado o caminhão? O caminhão, ele foi localizado no Jardim Paraíso, abandonado próximo ao posto de saúde, com toda a resfurtiva. Quer dizer, havia uma série de denúncias também contra o Washington, não tinha? O Washington, ele, de certa forma, ele é um dos indivíduos que possuía, assim, várias denúncias no nosso livro lá, né? Mas por tráfico de drogas. Eu desconhecia o envolvimento dele em roubos, né? Foi, para nós, foi até uma surpresa. A empresa contratada para vigilância vai ampliar o quadro de funcionários para guardar essa empresa. Eles não quiseram gravar entrevista, os vigilantes estavam bastante alterados, né? Com os nervos da flor da pele, porque realmente foi uma situação complicada. E os representantes da empresa, que conversamos também, amigos nossos de longa data, também estavam abalados, não quiseram dar entrevista. Apenas nos informaram que medidas estão sendo tomadas já nesse momento, enquanto estamos colocando a matéria no ar, para que isso não volte a acontecer. Foi reforçada uma barbaridade. Foram reforçadas as dependências da empresa. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo, do Jornal Processo. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo, do Jornal Processo. O que é isso?